Eu preciso de você O meu vinho precisa de uva Eu preciso de você Você também precisa de mim Foi culpa de uma briguinha Nosso amor não pode ter fim Vem, vem, vem Vem dar fim neste meu tormento Sem você, meu grande amor É muito triste meu sofrimento Eu preciso de você Como a igreja precisa do padre Eu preciso de você Como o convento precisa da madre Eu preciso de você Como a beia precisa da flor Eu preciso de você Para acalmar essa minha dor Vem, vem, vem Vem dar fim neste meu tormento Sem você, meu grande amor É muito triste meu sofrimento Eu preciso de você Como o mundo precisa de luz Eu preciso de você Como o povo precisa Jesus Eu preciso de você Como o peixe precisa da água Eu preciso de você Para ter fim essa minha mágoa Vem, vem, vem Vem dar fim neste meu tormento Sem você, meu grande amor É muito triste meu sofrimento Vem, 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 vem Vem dar fim neste meu tormento Sem você, meu grande amor É muito triste meu sofrimento Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem